A pera é um dos maiores presentes do verão para os amantes da alimentação natural. Com um sabor delicioso, a fruta é rica em potássio, sódio, cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, silício, ferro, vitaminas A e C do complexo B. É utilizada como coadjuvante do tratamento de hipertensão arterial e da prisão de ventre, sendo considerada também um ótimo diurético. Sua maior ação terapêutica se faz na doença do intestino. Existem inúmeras variedades de pera que se diferenciam em forma, tamanho, cor, consistência, sabor, aroma e casca. O valor nutritivo da pera depende do seu grau de maturação. Quando passada, perde cerca de 3 quartos do valor de seus nutrientes. Verde faz mal para o estômago porque se torna indigestiva. No entanto, quando está no ponto, ela é uma fruta excelente. Além de ser muito saborosa, a pera deixa você bem nutrido. Música 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 Música